E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Daniel e mais um vídeo da nossa série de Forza Horizon 3. Galera, deixa o seu like pra ajudar na divulgação do canal e se inscreva aí pra não estar perdendo os próximos vídeos da nossa série de Forza Horizon. E lembra, vamos minha fia. Tô falando minha fia. Deixa aqui na Horizon.baz.nm. E lembrando do canal também, foi Yacht Explosive, o link na descrição, galera. Tá pensando nesse vídeo fazer um pouquinho diferente? Ah, entrando aqui, falando do clube, né, que a gente viu no último vídeo, eu entrei no clube do Lux Alamander mesmo, que também é youtuber. E já tem uma galerinha lá, entrei aqui, não sei como funciona, mas já tô indo no clubezinho. E fazer uma aventurinha online. Daquela vez a gente tentou, não deu muito certo. E ver se a gente consegue alguma coisa dessa vez. Enquanto vai buscando uma sessão ali, vamos andar um pouquinho com o nosso lance evolutivo. Se bem que o Subaru... Opa, ele encontrou. Então vamos lá. O Subaru pra rali, acho que é melhor que o lance evolutivo. Entramos. Ô, louco! Vamos alugar um carro, né, que ele é muito potente. Lamborghini Veneno, beleza. Entrando na sessão. Sincronizando o trânsito. E tá aí o carinho que a gente acabou de alugar. Nossa, mano. Olha a potência disso. A condição de rede ruim, as experiências de jogo podem ser afetadas. A internet que você é meio cocô. Dirige até o evento. Bom, vamos lá. Não vai dar tempo, não. Olha isso. Tempo esgotado, entrando aí no evento. Vamos entrar aí pra dar uma olhada. Opa, já ganhei experiências aí. É o microfone de uma galera aí que tá aberto. Então provavelmente a gente vai escutar eles falando. Opa! Pega, pega de bandeiras. Pega, pega de bandeiras. Então vamos lá. Eita. Não comecei não muito bem. Os caras passaram com a bandeira aqui na minha frente. Vou tentar pegar a bandeira dele. Peguei. Ai, caraca. O cara pegou. Nossa, na hora de entregar o cara conseguiu pegar a bandeira. Puta, amarelo. Carrinho amarelo ali, conseguiu roubar e entregar. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, não é a oitava. Nossa, não é a oitava. Boa. Ah, viado, não é a oitava. Parabéns. Vou ter que ver depois como é que faz pra habilitar o meu microfone, né? Porque eles não estão me ouvindo. Eu tô ouvindo. Ah, tá ouvindo? É. Eu tô. Aqui, pra mim, aparece a opção com o bloqueado. Ah, perfeito. Melhor ainda. Eu tô gravando e isso aqui vai pro canal. Ah, tá. Eu tô gravando e isso aqui vai pro canal. Eu tô gravando e isso aqui vai pro canal. Eu tô gravando e isso aqui vai pro canal. Tem uma bandeira aqui do lado. Oh É, segundinho, tá bom Tá ótimo Mais um nível Caraca, eu não pego o carro nessa roleta de jeito nenhum Eu já entrei no meio do evento, corrida 3 de 4, perdi duas Mais um nível A gente volta Você chegou ao destino A gente volta 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 Pega, pega de novo A gente volta 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 Tchau, tchau. Ah, não acredito que eu não peguei esse amarelinho. Meu Deus, essa aqui tem que passar, né? Até agora nada. Vamos lá, né? Pelo menos uma bandeirinha. Ah, mano. Nossa, de novo passei raspando o acerto, cara. Tchau. 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 em um lugar 14-1 estesse que melhorzinho A rotação termina ali em 8 segundos e a gente entra para um novo campeonato. Que carrinho a gente vai escolher. Dá para a gente brincar com essa Mercedes, né? Bom, agora a gente pega o equiparato do começo ao fim. A gente vai pegar toda a experiência possível. Em 400 metros, curva leve à esquerda. Nossa, vai ser aqui de novo! Eu acho que só tomo com 6 jogadores. Tá bom, né? Vou demonstrar melhor. Se eu sair desse e inventar ir para um outro, a gente encontra mais pessoas, mas eu pego na metade do campeonato. Tchau! 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 Valeu! Nossa! Eu tô ficando entrando no negócio Caraca, meu carro patina muito Peguei Nossa, vai ser difícil manter a bandeira com esse carro, meu Cara, travou bonito ali, ó Cara, travou bonito ali, ó Tá aí mais um pó Mais um Opa, valeu, ajudinha Awww 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 Tá boa Sua primeira vitória no pega-pega de bandeiras Agora vamos ver se isso vira um hábito Pô, Panda, você tava em primeiro, mano Tem que pelo menos aparecer em segundo Ah, é, mano É, ah, ah What the fuck, mano Como é que eu fiquei em primeiro e o cara fez 10 mil pontos a mais? Quase se level absurdo aí Caraca, mano, level 374 Vamos ver pra onde vai ser a nova rota agora Mantenha essa direita Ah, é tudo aqui Pô, tá foda ser tudo aqui, mano Curva direita Curva direita E aí E aí Desde que não seja bandeira, novamente está ótimo. É infectado. Não dá para escutar as músicas da groove aqui. Não dá para escutar as músicas. Caralho, tem dois infectados. Não dá para escutar as músicas. 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 Eu acho mais foda Ai, errei feio Oh, a arvorezinha tinha que estar aqui Nossa, eu vi a sombra do cara passando aqui Esses modos com pouca pessoa fica embaçado porque fica difícil de pegar Ah, eu comecei com o rei e estou com o rei ainda Ah, foi só falar Então aí, peguei de volta Ah, peguei de volta Faz 30 segundos Eita O cara passou voando na minha frente Tá boa Tá boa E é assim que se ganha um jogo de rei, majestade Tá boa Tá boa Tchau 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 Não vai dar tempo Tá aí, mais um nível Não, 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 não Pega, pega de bandeiras Não, 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 não Não, 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 não Eu roubei a bandeira do cara na cara dura Acho que não vai ser fácil não hein Esse carro é horrível na areia e água Não vai ver Não vai ver Não vai ver Não vai ver Caraca, isso aqui tá embaçado Ok Ok Ele disse, as ele disse Ele disse, as ele disse, que ainda estou יando Ele disse, que sim Ele disse, o gente não vê Valeu, panda! Nossa, eu vi muita sacanagem, eu não peguei nenhuma bandeira, todas eu roubei aqui no ponto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, o cara fez muita experiência, era isso? A gente oito mil tá ótimo. Nossa, o cara fez muita coisa. Nossa, o cara fez muita coisa. Nossa, o cara fez muita coisa.